Oi amigos do Cyber Espaço, isso não é uma miragem, sim, esse banner que está aqui no portal da Oi, se mexendo, realmente está ao vivo, sim, é a primeira transmissão ao vivo por um banner no Brasil, yes, sim, é, porque está começando agora mais um Estúdio Show Livre, transmitido ao vivo, diretamente do Alto da Lapa em São Paulo, para todo o universo virtual, dessa vez nós trouxemos aqui um convidado para estrear o nosso novo Mega Ultra Novo Cenário, olha só, 37 anos de Estúdio Show Livre e nós estamos inaugurando finalmente nosso novo cenário, E para comemorar o momento histórico, nós trouxemos aqui o Guitar Hero Brasileiro, sim, é, o Guitar Hero Brasileiro, Mr. Lúcio Maia, com seu projeto Maquinado. Isso é todo engraçado. Isso é todo engraçado. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto